Quando o Ângelo soube que a Petrobras iria reajustar o valor dos combustíveis, ele fez como muitos brasileiros e correu para ir encher o tanque antes do preço subir. Ele trabalha como motorista de aplicativo e conta que, em função da alta, tem cancelado cada vez mais corridas. Primeiramente, antes de vir o aumento de fato nas bombas, eu fui nos postos, enchi o tanque com gasolina e estou escolhendo muita corrida, não estou aceitando corridas com mais de um quilômetro de distância de onde eu estou para ir buscar o passageiro. E não estou fazendo corridas mínimas, porque as corridas mínimas não pagam nenhum litro de etanol. E cada dia estou recusando mais corridas, de cada 100 corridas eu recuso 90 corridas. As maiores empresas de transporte por aplicativo em operação aqui no Brasil, 99 e Uber, anunciaram na última sexta-feira algumas medidas para reduzir os impactos desse novo reajuste. Porém, segundo motoristas aqui de Pinda, nenhum repasse financeiro já foi feito ainda. Os aplicativos prometeram um aumento de valor de 5% para o aplicativo da 99 e 6,5% para os aplicativos da Uber. Só que, infelizmente, houve um aumento sim para o passageiro. O passageiro está reclamando sim que houve um aumento, normalmente eles não pagavam aquele valor, agora eles estão pagando a mais, só que, infelizmente, nós motoristas de aplicativo não estamos vendo esse aumento que foi prometido para nós motoristas, entendeu? Eles falaram que ia fazer o repasse para o motorista, porém, é o que a gente vê aí que não foi feito, né? Os próprios passageiros falam que aumentou o valor das corridas em si, mas para o motorista continua a mesma coisa ainda, não houve nenhum reajuste assim que a gente possa falar assim, ó, um reajuste bom, que dê para melhorar. Os motoristas ainda estão muito insatisfeitos, né? E muitos também não conseguem trabalhar devido ao valor de corrida e ao valor que gastam, seja, no caso, no dia a dia, né? O reajuste impactou também o trabalho de muitos caminhoneiros, que não têm vínculo empregatício com nenhuma empresa transportadora. O diesel ficou 25% mais caro. Este foi o segundo reajuste do ano. Em janeiro, a Petrobras já havia anunciado um aumento de 8% na revenda para as distribuidoras. O caminhoneiro, que até pouco tempo pagava R$ 4,50 pelo litro do diesel, hoje já pode encontrar postos cobrando quase R$ 7. Rapaz, para nós está sendo um absurdo. Para nós está difícil, difícil para trabalhar, velho. Muito difícil mesmo. Está muito caro esse óleo diesel, eu não sei o que está acontecendo, porque eu acho um absurdo o preço do óleo diesel. Você pagava em média de R$ 4,00 e pouco, subiu para R$ 5,00 e pouco, agora está quase R$ 7,00 o litro de óleo diesel. Isso aqui em São Paulo, né? Aí você vai aí sentido Minas para frente, o óleo diesel está mais caro. A minha vida, eu acho que de todos os brasileiros, né? Isso aí eu acho que é uma vergonha, né, meu? Porque nós todos ganhamos em reais. O cara faz negócio com acionista aí fora, o país, e agora tem uma guerra, o barril do petróleo aumentou tanto e aí nós temos que pagar também por isso. Não tem nada a ver. A gente está tudo assim, dia a dia, conversando um com o outro, falando para não carregar, chegar num valor estipulado que dê para trabalhar em geral. e em geral, o pessoal quer parar, quer parar, realmente, porque não tem condições não.